A CIDADE NO BRASIL 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 O MEU CORPO CORTADO DE AÇOTE MINHA BOCA COMADA DE SEDE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Marcos é um cara que trabalha com as mãos também, né? Ele é um artista plástico Ele pinta, ele faz escultura Ele desenha Quanto mais liberdade Para ouvir a minha intuição Eu tiver Melhor vai ser minha obra Lembrei enquanto que antes da aula Eu comecei aqui improvisando Porque ninguém conhecia dança Passei nas escolas, perguntei Quem aqui já foi para o teatro? Se eu disser que três, quatro pessoas disseram Que foi pro teatro, né? Uma escola inteira Eu disse, eu tenho que começar a dançar na praga O Marcos não se vale de nenhuma regra De como que eu vou agradar Ou do que que é, de fato, essa dança contemporânea Acho que o Marcos tá dentro de um hall assim A arte contemporânea Eu me sinto muito diretor dando aula Eu sou muito diretor Então, de alguma forma, eu fico exercitando Tirar a potencialidade de cada um, sabe? Porque todo mundo tem isso Todo mundo intui Todo mundo tem que acreditar em si mesmo pra andar Todo mundo precisa se expressar O Casa de Barro tem me feito pensar muito sobre o processo, né? Eu revisitei todos os vídeos que eu tenho Todas as memórias que eu tenho dos espetáculos E eu fiquei tentando lembrar em que momento na faculdade de dança Eu quis, assim, criar O espetáculo é uma prova grande da impermanência, né? Você vive aquilo durante um período, depois você não vive mais Eu acho que a arte, de alguma forma, ensina muito sobre a impermanência, né?